O comportamento do ADC dentro da rota, como o próprio nome já diz, que também é conhecida como farmlane, o objetivo principal é você farmar, porque o ADC é uma das posições que mais cresce durante o jogo. Então, a primeira dica que eu vou dar é você treinar a sua finalização dos minions, que ela te garante um bônus de ouro ali e vai fazer uma diferença enorme. Outra coisa que você tem que prestar atenção é no mapa. O ADC causa muito dano, mas ele é muito frágil também, então costuma ser o alvo prioritário dos adversários. Se você acabar puxando sua lane e bater na torre sozinho, sem visão, provavelmente você vai ser gankado e vai morrer. Para buildar na rota, primeiro você tem que analisar o seu herói e o do seu adversário, e ver quais são as vantagens que você tem para poder explorar elas. Se você quer chegar na sua rota cedo, ganhar espaço ali, dominar alguma área, é bom você começar com a sua bota. Agora, se você ver que você tem uma vantagem de distância ali, você consegue unir bastante seu adversário, é bom começar com a espada de ferro para maximizar seu dano. E também temos vários atiradores que dependem de velocidade de ataque. E para isso a gente tem o item perfeito, que é a lança veloz. Ela ali vai te dar uma velocidade de ataque e aumentar seu dano do ataque básico, que vai ajudar bastante. E ali nas rotas que você vai ter mais dificuldade, sabe que vai levar mais dano ali, quer ter uma rota mais saudável, eu aconselho você começar com o colete de tecido ali, que vai te dar uma armadura e você não vai perder tanta vida nas trocas. Uma das dicas é, espere seus oponentes gastarem recursos de aproximação para você entrar e conseguir bater livremente. É muito importante você saber a hora de atacar e saber se posicionar bem. Tem que ter cuidado com os flanks, muitos adversários também vão tentar buscar o lado, o atrás. Então você tem que sempre ficar atento e o objetivo é não morrer. Tenha paciência e saiba o momento certo de atacar.